E diretor? O diretor começou a conversa e eu tive que terminar. Obrigada, minha querida Margarete. Agora a gente tá com a luz aqui, né? Vamos lá. Gente, o grupo Pintura de Rostinho é silenciado, tá? Não vai perturbar vocês. É por um momento, durante o nosso evento, tá bom? Então vai valer a pena. Fiquem lá no grupo e depois a gente vê o que que acontece, tá bom? Mas eu acredito que mesmo que vocês já estejam em outro, vai valer muito a pena você estar nesse evento com a gente. Então, meninas, vamos começar nosso assunto? Porque aí depois quando a gente começa a falar, né? A gente não termina de falar. E eu espero ser breve pra não tomar muito aí o tempo de vocês, né? Breve e trazer algo que realmente possa ter valor aí pra vocês. Nosso tema hoje são sete dicas para ser bem sucedido com o artesanato, com o seu trabalho, né? Que é as bonecas de pano. Então, primeira coisa aqui que nós, eu falo nós, que foi eu e o diretor que fizemos aqui os tópicos, né? A gente trabalha em conjunto, né? A gente traz esses conceitos pra nossa família. E como eu falo pra vocês, muito do que eu vou falar aqui com vocês, eu tirei como experiência minha, tá? De vida. Eu não sei se vocês já sabem, algumas veteranas já sabem. Eu trabalhei no ramo de material de construção. Meu esposo tinha uma loja de materiais de construção. E por meados de 2014, 2015, né? A gente quase teve uma falência da nossa loja, né? É onde eu, né? Fiquei bem... Eu não falo depressão, porque essa palavra eu acho muito forte. Mas bem preocupada, bem triste, bem desanimada, né? E foi no artesanato que eu consegui, assim, olhar pra uma esperança. E de lá pra cá, a gente foi trabalhando, trabalhando, até que depois, tem mais ou menos aí uns sete meses, a gente, graças a Deus, vendeu a loja, né? Tudo certinho. E estamos inteiramente aqui no nosso negócio, né? De materiais pra bonecas de pano e cursos online, tá? Então, eu falo pra vocês, assim, muitas coisas que eu passei foi aprendizado, né? Pra mim. E também algo que me impulsionou a chegar aonde eu estou hoje, né? Trabalhando com o que eu amo, tendo bons resultados com o meu trabalho e, principalmente, fazendo as pessoas terem bons resultados, tá, gente? Então, vamos aqui no primeiro tópico que a gente citou aqui. É definir o propósito, tá, gente? Então, quando você se apaixona pelas bonecas de pano, faz, gostou e pensa, poxa, eu posso trabalhar com as bonecas de pano, eu posso ter as bonecas de pano com uma renda extra. Você já tem que definir aqui o seu propósito, né? Ai, eu quero vender as bonecas. Nossa, eu quero fazer, ajudar a minha família, né? Uma renda a mais na minha família. Eu quero ter esse lucro das bonecas pra eu poder comprar as coisinhas que, às vezes, eu me limito um pouco de pedir pro meu esposo, né? Ou para ajudar na minha renda. Meu salário é um pouco, né, mais limitado e isso vai me ajudar, né? Então, qual é o seu propósito, né? Qual é a sua intenção? Você vai dar aulas, né? Ah, não, eu vou... Eu faço bonecas e daqui a um tempo eu quero ser professora de bonecas, né? Então, esse é o seu propósito. A gente tem que entender, quando a gente decide por alguma coisa, que tudo é um processo, né, gente? Primeiro, a gente tem um sonho, né? O sonho se torna um propósito. E aí, você vai fazer a sua caminhada pra realização do seu sonho. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas, gente, patinando nesse propósito durante anos e não sai do lugar, né? Ah, assisto uma aula aqui, faço uma boneca ali, mas não define se eu quero vender bonecas. Então, qual é o meu passo, né? O que que eu preciso fazer, né? Qual é a minha ação, né? Então, a partir do momento que você decide que daqui seis meses, daqui um ano, né? Você quer ganhar tanto, né? Com as bonecas. Você quer ter a liberdade de poder comprar suas coisas, de ter uma renda maior na sua família, pra você. Então, você define e você entende que tudo é um processo. Não é verdade? Deixa eu ver o que que as meninas estão comentando aí, diretor. Como é que tá aí? Então, gente, dentro desse, né, dessa definição de propósito, né? A gente começa pela paixão, né? Falei com vocês em relação a gente se apaixonar pelo que faz, né? Quando eu decidi trabalhar com as bonecas de pano, né? Que eu comecei a fazer muito por acaso, né? A minha filha me pediu pra fazer uma bonequinha de pano. Na verdade, ela pediu pra eu comprar. E aí, eu me propus a fazer. Dei uma olhadinha na internet, comprei materiais. Naquele mesmo final de semana, fiz não só uma boneca, mas fiz três, né? E aquela ação de ver a boneca ali, os paninhos se transformando em boneca, tocou no meu coração que eu podia trabalhar com o que eu amo, né? Trabalhando em escritório, trabalhando com um trabalho mais burocrático, que era o que eu fazia, né? Departamento Pessoal e Departamento Financeiro, não enchia meu coração, assim, de satisfação. Falar, nossa, eu venho trabalhar com o meu propósito, eu venho trabalhar com o que eu amo, né? Então, eu vi ali uma forma, né? De que eu podia, sim, tomar um rumo de trabalhar com algo que me desse prazer. Tanto é que eu comecei a fazer um monte de bonecas, né? Trabalhei, assim, à noite, de madrugada, porque aquilo tava gritando no meu coração. Então, eu estava apaixonada por aquela atividade, né? E apaixonada por aprender cada vez mais. Ah, não, vou fazer uma aqui, aí errava, já fazia outra, acertava mais um pouco. Ah, mas não tá bom, buscava conhecimento, né? Cursos, tempo, né, gente? Então, primeiro, é a paixão pelo seu objetivo, tá? E aí, depois, você define o seu objetivo, né? O que é definir, como eu falei pra vocês, prazo, né? E quais as ações durante esse prazo que você vai tomar pra chegar no seu ideal. E pra isso, a gente precisa ter organização, né, gente? Então, o que é organização? É você entender aonde você está e para onde você quer ir e o que é preciso você fazer pra conquistar, né, esse seu ideal de valor, né? E aí, com tudo isso que a gente está falando aqui, o que é preciso, gente? Fundamental, fé, né? Fé é você acreditar nas coisas que não existem ainda, né? Não estou falando aqui de religião, né? Eu sei que muitas pessoas aqui são cristãs, outras têm outras religiões e todas elas acreditam num poder maior, numa energia que governa o nosso mundo, que organiza o universo, né? Deus, né? Então, se a gente tem fé em Deus, que é o nosso pai, criador, né? Do universo tão organizado, tão grande, tão cheio de abundância, eu também preciso ter fé em mim mesmo, né? Então, se eu vim pra esse mundo com o propósito de expansão, de viver uma experiência, né? De desenvolver o mundo de alguma forma, né? De ser um ponto positivo para o mundo, né? Tem uns que vêm pra dar trabalho e tem outros que vêm pra desenvolver. Então, se você veio com esse propósito de desenvolver, você precisa ter fé em você mesmo, né? Porque tudo aquilo que a gente quer, se a gente tem fé, Deus vai abrir os caminhos, vai fazer com que, né? De uma forma, mesmo que você hoje não compreenda, vai acontecer na sua vida. Mas pra isso, você precisa eliminar o medo, né, gente? A gente muito, a gente tem medo do desconhecido. Tudo que é novo pra gente, a gente tem medo. Inclusive, essa live aqui que eu tô conversando com vocês, né? É uma live um pouco diferente, né? Onde a gente tá tendo um bate-papo. Dá um geladinho aqui no coração, porque é algo novo pra mim. Quando eu fui começar a fazer minha primeira live, eu demorei, acho que, quatro meses pra fazer, né? Porque a gente tem medo do novo, né? E aí eu coloco na minha cabeça muito assim, gente, se a pessoa que tá aqui perto de mim, ou longe, mas uma pessoa que tá fazendo o mesmo que eu, se a pessoa pode, eu também posso, né? Então, se existe alguém que fez algum feito, né? Pode? Eu também posso, né? E aí você vai vencendo o seu medo com ações, né? Passa em cima do medo e vai, né? Então, se você entende que tem um Deus maravilhoso te governando, né? Te dando, estando aberto pra receber as suas melhores intenções, e você acredita que você é capaz, nossa, você vai com certeza realizar aí os seus objetivos, tá, gente? Então... O diretor tá falando aqui, é um ponto bem relevante, gente. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus, né? Tá dizendo lá na Bíblia. Então, eu sempre vou citar aqui, porque são mensagens verdadeiras que a gente tem que trazer pra gente. Então, sem fé não acontece, né? O mundo tá aí cheio de possibilidades. Eu posso olhar pras possibilidades, ou eu posso olhar pras não possibilidades? Nem posso falar assim, né? Eu posso olhar pro medo, pro fracasso, pra derrota, né? Ou eu posso olhar pras possibilidades. Ou seja, se existe pessoas querendo uma bonequinha de pano, se existe pessoas que gostam de ter, né, um presente exclusivo, se você se apaixonou pelas bonecas e outras pessoas também se apaixonam, por que não que você... Por que você não pode ser bem sucedido nisso que você escolheu pra você? Por que não, né, gente? Então, essa questão da fé, ela é muito importante, da gente se trabalhar todos os dias, porque todo dia pode acontecer uma quedinha na nossa fé. E aí a gente vai e lembra, ó, a gente lembra que qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, né? O propósito é você faz algo que enche o seu coração, né? O objetivo é onde você quer chegar. Vai aparecer os obstáculos no caminho? Com certeza, a gente ainda vai falar aqui pra frente, né? Mas se você tem fé, você vence. Então, eu espero, Ana, se você... Se você tem o seu objetivo e tem fé, não se preocupe. O mundo vai se movimentar para que você alcance o objetivo. Ah, é muito lindo quando a gente observa durante a nossa história de vida, né, durante erros e acertos, essa questão muito do que a fé promove, né? Ou seja, se você acredita que você vai conquistar algo, o universo vai se mover para organizar ações para que você conquiste algo, né? Porque no seu entender de hoje, você pensa, mas como? Poxa, mas eu não tenho o dinheiro que eu preciso hoje. Poxa, mas eu não tenho ainda a instrução que eu preciso hoje. Poxa, mas os meus familiares não me apoiam, né? Então, a fé, ela é uma fé naquilo que não existe ainda, né? E Deus, o universo, ele está se movimentando de acordo com o que você quer. Agora, à medida que você fala, eu não tenho, eu não posso, eu não dou conta, né? Você tem aquele vídeo não da sua vida, né? É, o não, né, gente? O não, as palavras, elas são muito poderosas. Então, sem querer, a gente fala o não. Muito sem querer, é muito sutil quando você fala o não. E aí, a gente precisa estar todos os dias, todos os momentos da nossa vida nos policiando, né? Sempre quando tem algo novo, igual, por exemplo, eu estou com um objetivo novo agora, né? Construindo aqui um projeto novo pra vocês. Eu quero, de verdade, que seja um projeto que vocês falem, nossa, que uau, né? Eu espero isso, né? Eu estou trabalhando com esse propósito, que vocês gostem, que seja bom pra vocês, né? E aí, às vezes, vem a vozinha aqui na cabeça, ai, será que vai dar? Ah, será que não, né? Então, essa vozinha, a gente sempre tem aqui na cabeça da gente, né? E aí, o que que você tem que trabalhar? É lutar contra ela, gente. Você não precisa lutar contra ninguém que não seja essa voz interior sua que te fala sobre as suas limitações. Ninguém, tá? Porque as outras pessoas que existem fora de você, seja a sua família, sejam amigos, elas refletem exatamente aquilo que você acredita de você, tá? O primeiro passo é você acreditar em você, e aí, as coisas à sua volta se transformam, tá? Então, vamos trabalhar muito essa reflexão em cima da nossa vida, da nossa história, né? Do nosso motivo, propósito e objetivo, tudo baseado na fé. Deixa, antes de eu chegar no dois aqui, eu quero ver o que que as meninas estão comentando aí. Boa noite, minhas queridas. E aí, estamos juntas na fé, né? Na fé, acreditando que a gente pode, a gente pode tudo que o nosso coração, né? Se propõe a desejar. Eu sempre falei aqui pra vocês, né? Em algumas aulas, se Deus plantou um sonho no seu coração, é porque ele precisa dar certo, é porque ele vai dar certo. E aí, muitas vezes, é a gente que mata os nossos sonhos, né? Nós mesmo que matamos os nossos sonhos com medo, dúvida, né? Olhando as nossas limitações, né? Mas quando você tem aquela vontade, né? De ser aquela pessoa que você nasceu pra ser, não tem ninguém que possa te impedir, gente. Que não seja o seu medo, tá bom? Como fazer a primeira live? O primeiro passo aí é você criar as redes sociais. É, a primeira live você pode fazer nas suas redes sociais, né? Tem muitas meninas aí que estão fazendo live no Instagram, né? Eu não tô muito adepta ainda no Instagram, mas tem que estar lá. Mas a questão de vendas de bonecas tá sendo muito utilizado no Instagram, tá, gente? Pra vocês fazerem live. Ela perguntou exatamente pra venda de bonecas, diretor? Ou no geral? Agora, no geral, né? Ou seja, pra você dar aula, gente, é matar o medo. E você só mata o medo enfrentando ele. Você vai com o coração acelerado, mas vai. Cada rede social, ela tem um estilozinho de você fazer live, né? Mas com certeza você olhando aí tutoriais, você consegue, é tranquilo, tá bom? Vamos pro próximo tópico, gente? Ó, gente, esses tópicos aqui, eles estão falando mais sobre comportamento, né? E sem... É mentalidade, exatamente. Mentalidade, tá, gente? Depois a gente vai falar sobre mais ações, vamos ter outros discursos, mas hoje em especial, que é muito importante, que às vezes a pessoa já parte pra ação e não reflete a sua mentalidade, né? E aí depois não dá certo e não sabe por quê. Não fortalece a sua mentalidade. Então, gente, o segundo tópico que eu anotei aqui, que eu acho de suma importância, é você nutrir o sentimento de gratidão, tá? Domingo eu coloquei um texto, não sei se vocês viram, algumas de vocês devem ter lido, foi bem visualizado, falando sobre a lei da atração, né? Então a gente tá num mundo, né? A gente vive num mundo onde tudo é energia, gente. Onde tudo é energia. Então eu posso estar na energia negativa ou eu posso estar na energia positiva, né? Como que eu tô na energia negativa? Se eu tiver com sentimento de falta, de angústia. É só uma observação, quando você fala de energia, você tem a questão de positivo e negativo. Porque quando você fala das alterações físicas, as pessoas pensam que os aportes se atraem, né? É. Então negativo atrai positivo, isso fisicamente falando. É. Então quando você fala da energia mental, você desenvolve a energia mental, na realidade, o positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Vocês estão conseguindo ouvir o diretor, gente? Se vocês não tiverem, depois você fala aqui mais de pertinho, diretor. Então, gente, o que ele tá falando é certo. A gente aprendeu muito aquele conceito de que os opostos se atraem, né? Mas na verdade, quando a gente entende sobre o que eu quero pra mim e essa lei da atração, os semelhantes se atraem, né? Então, o que é negativo? Eu estar no sentimento de falta, que é muito negativo esse sentimento de falta. Eu vou até contar pra vocês um pouquinho da minha história aqui no final, tá? O sentimento de desesperança, né? De você não ver uma possibilidade pra você. O sentimento de raiva, né? O sentimento de inveja, né? Não vamos, né, gente, ser hipócritas de falar assim, ó, eu nunca senti inveja. Eu senti, claro. Quando a gente olha alguma coisa e fala assim, uau, a pessoa tem, eu não tenho, né? Então, a gente tem esse sentimento, né? Mas se você entende, se você reconhece, você tira ele da sua vida. Você tira ele da sua vida. Você começa a trabalhar o seu emocional pra eliminar esse tipo de sentimento da sua vida. Que é o que a gente vai falar mais na frente. Eliminar o sentimento mesmo. De medo, medo também, né? Quando você entende que, com fé, né, num propósito que é seu, que tocou o seu coração, qualquer obstáculo que possa aparecer na sua vida, não é para te atrapalhar, né? E você vai com fé, você vai passando por ele até você chegar no seu ideal de valor, né? Então, aqui são os sentimentos negativos. E quais os sentimentos que eu preciso ter pra poder trazer pra mim as coisas boas? O sentimento de gratidão, gente. Não tem sentimento melhor que esse. Gratidão é quando você agradece até mesmo pela possibilidade de conquistar um sonho. Imagina, eu quero ser artesã, né? Poxa, eu vi ali, tô começando agora. Eu tenho mãos pra poder fazer meu artesanato. Tem pessoas que não têm. Eu tenho olhos pra poder fazer o meu artesanato. Tem pessoas que não têm. E aí eu vou agradecendo e esquecendo a limitação ali se o meu salário tá pequeno ou se, de repente, eu tô desempregada. Flávia, mas é muito difícil, né? A gente tá imerso num problema e a gente olhar pra sentimento de gratidão. Eu sei que não é fácil, gente, mas ele precisa ser trabalhado. Sabe por quê? Porque é esse sentimento de gratidão que vai te fazer atrair coisas boas pra você. Enquanto que o sentimento de falta, mais vai te dar falta de coisas. Então, só uma observação aqui que é a Marilene Correa pra fazer esse sentimento. Eu já fui convidada ainda... Eu já fui convidada a dar aula no curso do caso, né? Estou muito contente. Pois, através de você, professor, eu estou realizando o sonho de viver da artesanato hoje, né? Oh, que legal! Marilene aí, gente. Aí, Marilene foi convidada pra dar aula no Crais. No Cais. Deve ser um lugar, né, que ela achou interessante. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. O universo, ele se move a favor dos seus sentimentos, né? Ele não... Deus, ele não fica apontando pra saber assim, ó, esse aqui merece, esse aqui eu vou dar alguma coisa, não. É o seu sentimento que vai chamar esse algo bom pra você, né? Então, quanto mais você dá, mais você recebe daquilo que você dá. exemplo esse, que é uma passagem da Bíblia que eu amo, que antes eu não entendi. Às vezes a gente acha até injusta ela, mas aí cai nessa situação que eu tô explicando aqui pra você. Aos que têm, mais lhe será dado. Aos que não têm, até o pouco que têm, lhe será tirado. Então, o que que é isso, gente? Aos que têm, mais lhe será dado. Aí você já pensa logo, né? Poxa, então a pessoa tem um monte e eu tô aqui na falta, né? Eu não tenho nada e ele vai ganhar mais e eu não vou ganhar nada. Vai até tomar o que eu tenho. Aí a gente vai entender, gente, que tudo na nossa vida é um fluxo. Você precisa estar no fluxo daquilo que você quer pra você. Você precisa ser pra você ter aquilo que você já é por dentro, né? Então, se eu agradeço já a possibilidade de conquistar alguma coisa ou eu agradeço aquele pouco que eu já tenho, né? E eu nutro aquele meu sentimento de gratidão até transbordado do meu peito, mais me será dado de tudo aquilo que eu tô agradecida. Mais me será dado. Se hoje você tem um salário que pra você, você acha que não tá legal, agradece, agradece, agradece. Daqui a pouco, né? O universo vai se movimentar ao seu favor pra que você receba exatamente aquilo que você está emanando, né? Aquilo que você tá procurando, aquele sentimento, né? Que já é seu. A gente já tá falando que a gente fica sentado na cadeira. É, aí o diretor tá falando é uma coisa certa, gente. Nós estamos aqui falando de sentimento associado à ação, tá? Então, lá no primeiro passo a gente colocou que a gente define o objetivo e a gente vai, ó, atrás dele, né? A gente tem ações pra ir. Mas se você tiver munido do sentimento da gratidão, ah, ninguém te para. Eu me lembro até hoje porque eu comecei a fazer minhas lives num quartinho bem pequenininho, que era um quartinho de visita, a minha casa era bem pequena, né? E aí eu tirei a cama que tinha lá, os móveis que tinha lá e comecei a fazer minhas bonecas e depois gravar minhas videoaulas, né? E aí, teve algumas bonecas, né? Que foram assim, ó, sucesso. A primeira, acho que foi a Cacau Doll que eu fiz uma live e as meninas amaram, amaram, amaram demais, né? E eu não sentia aquilo porque onde eu trabalhava, gente, ninguém chegava pra mim e falava assim, uau, você fez esse relatório aqui? Nossa, você transformou a minha vida com isso? Ninguém falava isso pra mim, né? Então, eu não tava acostumada com esse sentimento de gratidão que eu ia ter pelas coisas que eu fazia, sabe? E eu sentava na mesa da minha cozinha porque computador e tudo só cabia na mesa da minha cozinha e eu chorava quando eu ouvia uma mensagem, né? Quando eu ouvia um agradecimento, Flávio, obrigada. Eu sentia tanta gratidão, tanta gratidão que eu sentia que eu tava crescendo, sabe? Sabe aquele sentimento assim que inunda você? Então, assim, quando você entende que tudo que você tem hoje você precisa dar significado importante pra ele, né? E hoje eu tento trabalhar isso o tempo todo porque aquelas mesmas meninas que falavam Flávia, eu amei o seu projeto, nossa, eu tô realizando o meu sonho, né? Aquela mesma emoção que eu tinha naquela época quando eu comecei eu preciso ter hoje, né? E às vezes pra mim tá normal eu tá recebendo, né? Isso aqui é eu falando comigo, tá gente? Porque eu sempre tô a gente sempre tem que tá se policiando, né? E às vezes tá normal. Vocês viram? 199 meninos colocaram lá as suas bonecas, né? Que aprenderam nos cursos eu vejo as histórias eu me sinto fazendo parte então eu preciso transbordar o meu coração de agradecimento pelo que eu faço independente em qual degrau que eu estou do meu sonho, né? Se eu tô começando agora o sentimento é de gratidão porque se você ficar sentindo o sentimento de falta de olhar uma pessoa que tá lá em cima da escada e falar cara, eu ainda tô aqui eu ainda tenho que trabalhar mais eu ainda tenho que subir a escada você, poxa como que você vai ter mais, né? Você tá atraindo obstáculo Você tá atraindo obstáculo Tá atraindo É o que ele vai dar pra você O que ele vai dar pra você Então é isso, gente Então o que eu peço pra vocês na jornada de vocês seja pras bonecas seja pra sua vida, né? Sempre esteja se observando porque é muito fácil a gente sair do sentimento de gratidão pro sentimento da raiva pro sentimento da falta Né? Então é muito simples é muito sutil, né? A gente sair desse sentimento mas quando a gente se mantém firme e forte no sentimento do amor e da gratidão você pode ter certeza que o universo ele se move ao seu favor pra construir o que você quer Exemplo disso, gente eu quero tem muitas histórias aqui dentro da minha vida que eu queria comentar com vocês mas talvez ficaria uma live muito longa, né? Quando eu comecei a fazer bonecas a minha casa era pequenininha né? E uma casa assim que já estava precisando de uma reforma já tinha algumas coisas que eu não gostava e a gente estava com orçamento muito limitado naquela época, né? E aí eu comecei dentro de um quartinho pequeno depois não coube mais minhas coisas lá dentro do quartinho pequeno e eu pedi pro meu marido pra poder a gente tirar a sala da casa e colocar o nosso ateliê e aquele tempo todo o meu sentimento que era errado na época era de que eu não queria estar naquela casa pequena né? Eu olhava às vezes no banheiro quando eu estava tomando banho a minha janela ela já estava enferrujada ela precisava ser trocada né? E aí eu olhava aquilo eu falava gente eu quero algo melhor mas o que eu estava sentindo? O meu sentimento naquela hora era de negatividade em relação ao que eu tinha né? E aí quando eu comecei estudando né? Entendendo trabalhando essa mente eu comecei a agradecer agradecer onde eu estava agradecer as minhas possibilidades agradecer o meu crescimento agradecer agradecer aonde eu morava porque com todos esses porquês negativos aí era um lugar tranquilo era um lugar que tinha uma praça muito bonita na frente né? Eu não tinha espaço mas eu tinha tranquilidade morei lá muitos anos nunca nos aconteceu nada e aí você começa a agradecer e desejar algo maior eu queria morar numa casa maior e essa casa maior aonde eu estou agora aonde eu tenho meu ateliê aonde eu tenho mais conforto ela chegou pra mim sem eu procurar por ela gente ela chegou pra mim né? Então assim as possibilidades elas chegam pra você quando você começa a nutrir o sentimento de agradecer por aquilo que você já tem né? porque se a gente começar a sentir falta 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 você não vai sair do lugar mas quando você começa a agradecer pelo que você já tem independente de estar né? naquela limitação naquela você querer alguma outra coisa né? vai aparecer as outras coisas pra você naquela idade naquela idade que você agradecer o tempo que você já tem ele não vai bloquear o teu sentimento de querer mais de algo a mais é eu já ouvi uma frase né? de um mentor nem me lembro qual que ele fala assim você precisa estar feliz mas nunca satisfeito o que que acontece? a nossa vida ela é sempre de conquistar algo a mais né? então se eu tô aqui eu tenho outro sonho se eu conquisto aquele sonho eu vou ter outro sonho né? e aí o tempo todo a gente tá construindo alguma coisa mas nesse processo de eu ainda não ter aquilo que eu quero lá adiante eu preciso estar feliz né? então não é não é você estar satisfeito falar assim ah não nunca mais vou sair daqui pra você estar feliz você tem que estar feliz com a vida que você tem hoje é com a vida que você tem hoje gente é feliz no processo é feliz com o que você tem né? agradecendo o bom que você tem eu tenho certeza que não tem uma pessoa que ela não tenha o que ser grato né? qualquer coisa mas ela tem alguma coisa ao que falar nossa eu agradeço demais por isso né? e aí você vai conquistar o seu sonho do momento só um parêntese aí antes de avançar pro outro é a semana de pintura porque eu tô vendo que as minhas muito felizes vou apertar a pintar com você e tal a semana de pintura vai ser uma semana gratuita ela vai preceder o teu super lançamento né? diretor diretor ele tá falando demais gente diretor diretor gente nós vamos ter uma semana de aulas falando sobre pintura de rostinho técnicas novas tá? é vamos abordar também vendas tá? então vai ser uma semana intensa aonde eu quero tirar da cabeça de algumas meninas aí a dificuldade né? e a as crenças que limitam de conquistar uma pintura de rostinho realista bonita tá? então a gente vai trabalhar vários detalhes várias dicas né? e já estamos aqui trabalhando a mentalidade também que é super importante tá? tá bom minhas queridas? então vamos lá para o tópico 3 gente distrações né? no meio do processo no meio do caminho vai aparecer impedimentos pra te testar né? pra fazer com que você desista né? são forças na verdade de contraste né gente? tudo que você quer que seja novo né? que seja algo maior do que o que você já tem vai acontecer alguma coisinha pra te testar a sua fé tá? então o que que eu falo pra vocês gente? observa as pessoas negativas a sua volta tá? observa muito quando você fala de um sonho com alguém com algum parente né? e aí essa pessoa já mata o seu sonho ali então o que que a gente tem que fazer? ah eu não vou mais andar com a pessoa às vezes a pessoa ela tá dentro da sua casa não você vai tratar a pessoa legal mas aí você vai evitar certas conversas que você tenha essa negatividade dela né? a pessoa que tá ali próximo de você ela não quer nem ser negativa né? não é exatamente não é algo gente quando eu falo pessoas negativas não é que a pessoa não queira o seu bem tá? pessoas negativas talvez é porque o ponto de vista dela é que realmente aquilo pode não dar certo pra você e às vezes até por um ato de proteger né? ah não eu vou proteger porque eu já vou abrir os olhos aqui pra pessoa não caminhar um longo passo e lá morrer na praia mas se você tá certa que com a fé não existe limites com o seu objetivo definido não existe limite e você não tem medo você não vai dar ideia pra essa negatividade você já tá firme e forte no seu propósito tá? então você vai evitar discussões que levem essa pessoa a te é deixar é a falar coisas negativas com você e vai mostrar resultados gente isso aqui a gente vive demais né? é a questão assim ó não fala o que você vai fazer fala o que você já fez né? pras pessoas assim que não acreditam nos seus sonhos então você já chega e fala ó realizei isso isso e isso ela não vai poder falar que ah não vai dar certo porque já deu né? você já falou o seu resultado então é isso é a questão da lei do cimento né? é gente eu sempre falo com vocês existe a lei é por exemplo uma gestante né? quando ela tem ali os três primeiros meses que aí o médico fala pra ela você precisa ter repouso né? não vai fazer exercício físico não vai pegar peso porque o o embriãozinho ainda tá fortalecendo quando ele tiver fortalecido quando você tiver certeza daquilo já tá tendo os pequenos resultados e aquilo já tá enraizado em você aí sim você vai contar mas antes disso ó só pra aquela pessoa que você sabe que ela é fortaleza pra você não pras pessoas que não vão te ajudar pelo contrário vão jogar um balde de água fria nos seus sonhos tá bom gente? deixa eu ver o que as meninas tão falando aí então gente é isso outro tipo de sentimento das pessoas em relação a você também é a inveja tá gente? então a gente quando a gente tem um objetivo a gente tem que sentir isso aí né? da outra pessoa e simplesmente também ficar em silêncio não comentar os nossos planos né? ficar tranquila não ter raiva nenhuma mais se afastar um pouco então assim dentro da nossa dos nossos convívios existe isso sim né? poxa você tá lutando a favor dos seus sonhos e a pessoa tá parada né? só fofocando a vida alheia e aí você pensa assim não eu não posso perder meu tempo fofocando da vida alheia só eu tô colocando um exemplo né gente? eu tenho um objetivo deixa eu ir atrás do meu objetivo então essa pessoa que não tá na mesma sintonia que você ela vai sentir inveja de você né? então o interessante é a mesma coisa da pessoa negativa é não contar muita coisa né? e se você precisar realmente conviver com a pessoa bloquear um pouco a sua mente em relação ao que a pessoa acha de não deixar te influenciar ok? outra coisa que eu coloquei nas distrações aqui gente que são os atalhos né? ao longo da minha vida né? de observação e também de leituras a gente percebe que não existe atalho né? não existe caminho fácil não existe mágica não não existe nada disso gente existe trabalho fé gratidão né? existe você ocupar o seu lugar e jamais querer ocupar o lugar do outro porque né? você cria o seu sonho e a gente muitas vezes até no nosso aprendizado aí da da vida né? dos pais das pessoas que a gente já conviveu a gente tem muito aquele negócio de ah eu vou dar um desperto aqui né? ninguém vai ver ninguém tá vendo né? eu vou chegar mais rápido se eu for por aqui eu vou pegar alguma coisa ali que é paga mas eu consegui de algum jeito consegui de graça ó eu burlei o sistema você acha que com essa energia você vai trazer o resultado que você quer pro seu sonho né? então quando a gente tem um sonho a gente precisa ser íntegro com o nosso sonho né? todas as pessoas à nossa volta elas precisam se beneficiar do nosso sonho porque tudo é um ciclo né? então eu falo assim aonde eu vou eu espero que eu leve a prosperidade pras pessoas e espero ter também das pessoas então como que você pode né? criar atalhos ou fazer coisas que são né? é é indevidas esperando ter resultados bons né? ninguém pode não precisa ninguém saber o que você está fazendo de errado o universo sabe né? e ele te dá aquilo que você está emanando pra ele né? então é isso gente então cuidado com as questões de atalhos tá? outra coisa também obstáculos que eu até falei pra vocês anteriormente que vai acontecendo no meio do caminho a minha máquina quebra a um cliente desiste da venda é que mais? ah que mais diretor? eu anotei só esses dois um carro que bate né? uma pessoa que bate no seu carro então assim a internet parou de funcionar gente todos esses obstáculos eles existem quando você começa algo novo isso é normal é a questão do contraste mesmo pra poder você se alinhar a uma pessoa nova né? a ser uma pessoa nova a ser a ter uma bagagem maior então quando acontece essas coisas você tem que entender se deu ruim é porque como é que é se tá ruim agora é porque vai melhorar depois porque é sempre assim gente existe uma forcinha dentro da gente né? o nosso cérebro ele lá dos ancestrais ele foi condicionado pra pra gente poder se defender né? pra gente poder economizar energia então quando você faz alguma coisa nova né? que ele é diferente pra você e você tá gastando aquela energia de ai eu vou aprender né? eu vou realizar o seu cérebro mesmo ele vai contra você e fala não fica onde você tá permanece onde você tá né? e aí vai aparecendo esses obstáculos a máquina quebra o cliente desiste né? a internet cai é aparece uma conta inesperada pra você e como que acontece pra você virar esse jogo? é você se manter no sentimento da gratidão se manter no sentimento do objetivo que você quer né? na fé na fé gente isso aí é demais é muito interessante eu depois que eu aprendi que isso realmente existe eu vejo que cada vez assim que você tem algo novo diferente e que vai te levar pra um próximo nível vai aparecer um obstáculo e quando você já entende que é assim você já trata ele com um olhar diferente a Maria Benedita falou assim pensei que fosse impuição minha porque quando falo dos meus projetos nada se realiza é não é impuição é a lei quando falo dos meus projetos nada se realiza é a lei você precisa guardar o segredo né? de repente você tem uma pessoa que realmente você sabe que ela tá junto com você beleza vai conversar com essa pessoa mas o ideal gente é nutrir né? o seu sentimento ali do seu do seu objetivo com você até que ele se fortaleça mais tá bom? então bora lá pro quarto gente quarta dica aqui ó não colocar responsabilidade da sua prosperidade em ambientes ou pessoas gente o primeiro passo pra o autodesenvolvimento né? o primeiro passo pra você tomar o rumo da sua vida pra você ser feliz é você ter autoresponsabilidade tá? a gente desenvolvendo a sua autoconfiança também o que que é isso gente? quantas e quantas vezes a gente né? ao longo de algum acontecimento a gente coloca culpa no governo coloca culpa no marido coloca culpa é nos nossos pais que não nos educaram da maneira correta ou não puderam nos dar uma condição melhor né? a gente coloca culpa em tudo né? gente então a gente tá tirando do nosso poder o que eu acabei de falar que a fé né? no que você quer vai dar certo desde que você não tenha medo só que aí você coloca a responsabilidade no ambiente em outras pessoas né? no seu passado e aí? será que realmente você está comprometida com o seu objetivo? culpando as outras pessoas? porque essa questão de autorresponsabilidade dá até medo de você falar que você é responsável pelos seus resultados né? é só você que é responsável pelos seus resultados né? as pessoas elas espelham aquilo que você acredita né? e não existe gente por exemplo ah se eu não tenho uma herança ah eu não posso ser bem sucedida né? se eu não tenho uma boa educação não a partir do momento que você decide o seu objetivo né? de formas que você desconhece com infinitas possibilidades o universo vai se arranjar para te dar aquilo que você deseja né? aquilo que você está trabalhando para isso né? então quando a gente culpa o ambiente pessoas né? até mesmo o nosso passado né gente? olha você é hoje o que você não conhecia ontem né? então se você errou lá atrás deixe que os mortos enterrem seus mortos gente lá na bíblia está escrito e não é aquele morto a gente sempre a gente tem que que refletir num sentido psicológico da coisa né? se você quer seguir né? Jesus que é a luz que é o seu objetivo vamos colocar aqui uma uma metáfora né? como que você vai seguir algo para frente com o seu fardo de trás deixa para lá né? se aquela pessoa foi injusta com você deixa para lá se você foi injusto com você ou com outras pessoas e se culpa por isso deixa para lá né? essa questão da autorresponsabilidade ela também fala do perdão né? existe muitas pessoas limitadas falando de coisas que aconteceram há 20 30 anos atrás gente vamos enterrar isso hoje você é uma nova pessoa né? e todo mundo tem a chance de falar hoje eu sou uma nova pessoa né? beleza? então vamos lá para o quinto tópico antes dele eu quero ver o que as meninas estão falando aqui as meninas estão aqui discutindo depois eu vou ler os comentários viu gente? se tiver alguma coisa relevante você fala aí para a gente viu diretor assim mais que a gente possa discutir aqui na live então vamos lá eu estou aqui né? na quinta dica se associar com pessoas que te levem para frente gente tem um ditado que fala que você é o que as pessoas próximas de você são né? então a gente herda muito das pessoas que convivem com a gente então o que a gente tem que fazer a gente tem que observar se a gente está andando com pessoas que acrescentam no nosso sonho e não que destroem o nosso sonho né? que jogam balde de água fria no nosso sonho não quer dizer que eu vou ser mal educada com essas pessoas às vezes ela mora na sua própria casa não quer dizer mas só que aí você não vai se deixar influenciar e vai procurar pessoas que te levam para frente né? amizades que te ensinam a ser melhor do que você é né? e não a ser pior ok? Entendo porque quando você se envolve fortalece cada vez mais a sua energia a sua energia ela atrai coisas boas para você então ela também atrai pessoas boas para você porque as pessoas não não tem não estão na mesma ressonância que você diretor está se aprofundando aqui gente eu vou ser afastada naturalmente lembra que a gente falou que nós somos energia então quando você começa com energia boa gratidão positividade acreditando nos seus resultados acreditando no caminho que você traçou para você as pessoas negativas naturalmente elas se repelem de você né? porque aí você vai atrair pessoas que tem o mesmo a mesma motivação que você tem né gente? isso aí não é de uma noite para o dia né? mas ao longo de um período que você se manter firme na pessoa positiva que você é grata que você é com o objetivo indo atrás do objetivo você vai ver que se a pessoa não combinar com você naturalmente ela vai sair da sua companhia ou ela vai mudar né gente? eu esqueci de falar aqui também ou você vai incentivar né? com a sua mudança a pessoa mudar também com certeza é verdade gente assim depois que eu comecei a mudar a minha aqui muitas pessoas a minha volta também viram essa mudança e começaram a mudar também né? isso é verdade se eu parar para pensar nos últimos três anos né? diretor realmente uma mudancinha em relação ao ambiente e as pessoas então gente vamos lá para o sexto tópico aqui invista em tempo e conhecimento não existe nada gente que seja de graça quando a gente quer conquistar alguma coisa eu não estou falando aqui de preço né? inclui mas você precisa entender que duas coisas que custam para você conquistar os seus sonhos é tempo e conhecimento né? então você precisa tirar um tempo para aprender né? e você precisa tirar um tempo e você precisa também investir em conhecimento né? conhecer né? aprender aprender com as pessoas que já já tem o resultado que você quer ter né? porque se a pessoa já tem um resultado ela vai te passar algo mais mastigadinho né? ela vai te passar algo que você não vai precisar passar por tudo que aquela pessoa passou para chegar no seu resultado você vai encurtar mais e isso não é atalho é simplesmente você pegar o conhecimento né? que existe de uma pessoa que sabe mais que você aprender estudar e aí você vai chegar mais rápido porque ela vai te ensinar ó isso aqui não dá certo vai por ali né? ó essa técnica que é legal facilita então a gente precisa entender que a gente investe né? em tempo e conhecimento para ter resultados ok gente? é o que a pessoa tem que ter? tem que cultivar suas próprias aptidões estudar e somar conhecimento será que elas ouviram diretor? eu preciso ler de novo gente eu vou ler aqui que é até um tópicozinho que a gente tirou de um livro tá? a gente precisa cultivar as nossas próprias aptidões né? ou seja se você tem habilidades né? você precisa cultivá-las você precisa estudar e somar conhecimento ou cultivar aptidões eu me lembrei lá da questão de você multiplicar os seus talentos né? que adianta você ter um talento e enterrar né gente? então você precisa sempre tá cultivando estudar e somar conhecimentos tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo né gente? desenvolver a sua autoconfiança confiança que que é respeitando a gente mesmo gente? nós temos princípios né? a gente tem também o nosso o nosso limite né? então a gente precisa respeitar os nossos princípios não ir contra eles né? e também respeitar o limite do nosso corpo né? ah eu tô cansada eu tô estressada às vezes você precisa dar um tempinho pra você pra poder retomar de novo né? isso não significa que você desiste do objetivo significa que você tá indo num ritmo muito acelerado né? então você precisa de distrações de tirar um pouquinho de férias né? ou tirar um dia pra poder curtir seus filhos netos né? então é isso respeitando a si mesmo e desenvolvendo a sua autoconfiança né? sempre falando eu posso eu mereço eu consigo eu posso eu mereço eu consigo e aí por último gente muito importante né? não menos mais importante do que os outros é a gente falar que prosperidade é energia dinheiro é energia né? é dinheiro ele não ele não é apenas uma moeda de troca ele é energia por que que eu falo isso? é a gente tem crenças em relação a dinheiro não tem? é se a gente for parar pra pensar lá dos nossos familiares né? eu não digo que são todos mas tem uma maioria que tem crenças em relação ao dinheiro fala assim ah são crenças mesmo feitas é o dinheiro é sujo né? se você tiver dinheiro você não pode entrar no reino dos céus né? os ricos não são bons né? e por aí vai e aí o que que é é ter dinheiro pra você gente? ter dinheiro não significa ser milionário ser trilionário não ter dinheiro pra você significa você ter liberdade o que que é liberdade? é você pagar suas contas em dias é você fazer o seu fazer suas atividades que você ama né? ao longo de um período por exemplo ah eu gosto de viajar você vai ter dinheiro pra viajar só de você saber que você tá suprindo a sua família sem falta sem atraso sem saber que você tá deixando de pagar aquela conta porque você precisa pagar a outra que é mais importante e essa vai ficar pra depois que você entrou no vermelho no cartão de crédito olha só gente aí dinheiro não é importante sim ele é importante a gente precisa de dinheiro pra viver né? a gente precisa de dinheiro pra pra nos sustentar se às vezes você fala ah mas eu sou humilde tá bom o que eu tenho se tiver suprindo as suas necessidades a sua vontade do que você quer pra você tá tudo bem né? então você é uma pessoa próspera né? você é uma pessoa abundante porque ninguém aqui tá falando de quantidade a gente tá falando o seguinte você tem a sua liberdade na sua vida financeira você tem liberdade você tem tranquilidade né? você realmente se realiza com seu salário né? então é disso que a gente tá falando em relação a energia do dinheiro que a gente precisa tirar essas crenças que foi enraizado na nossa cabeça desde a nossa infância né? muitas pessoas né? tem elas eu também já tive e aí a gente falar poxa eu mereço né? o universo é abundante e aí você começa a olhar o dinheiro com outros olhos gente se você olhar pra natureza aonde tem falta se tem um pé de laranja no quintal ele não vai dar laranja só pra pessoa lá da família ele vai transbordar de laranjas lá no pé de laranja então tudo é abundância né? então às vezes a gente vê ah mas tem muita é muitas diferenças sociais né? muitas pessoas passando fome sim tem problemas no mundo problemas sociais assim como em todos os anos né? em todos os séculos hoje há 5 mil anos atrás 10 mil anos atrás sempre tem mas porque essa energia aqui ó essa crença de que você merece né? de que o universo é abundante de que você pode de que você tem fé essa não é a energia que tá na cabeça das pessoas que tem falta tem limitação que estão né? então isso aqui foi criado durante uma vida gente eu não tô falando aqui pra vocês de algo que eu vou virar a chavinha agora e aí eu vou mudar de hoje pra amanhã não crenças elas são é é quebradas através de repetição árdua de você mudar uma historinha que você sempre acreditou pra outra historinha né? então é isso e outra coisa também a sua prosperidade a sua liberdade financeira não toma a liberdade nem a prosperidade de ninguém né? se você quer ajudar as pessoas que estão numa situação pior do que você você precisa ter dinheiro pra ajudar né? e se você talvez não tenha aquela necessidade de ajudar aquela vontade de ajudar mas você é exemplo né? você 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 tem bons resultados você tem bons exemplos as pessoas vão se espelhar em você então você precisa encarar a prosperidade como algo positivo na sua vida e essencial na sua vida tá gente? então é isso é como que aqui eu falei também sobre as crenças de como que a gente olha pras pessoas que estão além da gente né? então às vezes a gente olha com o olhar assim né? aquele pensamento lá no inconsciente poxa né? a pessoa tem ou não tenho ou então ah mas deve ter feito algumas coisas erradas aí pra conseguir isso né? então você vai olhando e você vai fazendo pré-julgamentos né? em relação a prosperidade da outra pessoa só que você tem que entender o seguinte se dinheiro é energia você precisa ser feliz com a prosperidade alheia gente é isso mesmo quando você vê algo que você acha bonito e você queria até pra você ou talvez você não queria mas você acha bonito você tem que falar assim uau que legal que a pessoa tem isso nossa que maravilha que você conquistou isso um amigo às vezes chega em você e fala que ganhou uma promoção ou fala que ganhou alguma coisa ou fala que conquistou uma meta vibra na gratidão por aquela pessoa né? a Rhonda Barney que é aquela autora do filme O Segredo ela falou uma frase que até hoje eu sempre tenho comigo né? você precisa ser feliz com a prosperidade da outra pessoa porque a prosperidade dela cola em você né? ela cola em você naquele momento você ainda não se sente mas se você sentir felicidade pela prosperidade dos outros ele vai grudar em você porque a gente tá falando da lei da atração né? o que a gente emite a gente recebe tá gente? então vamos trabalhar também isso né? nos nossos sentimentos tá? e outra coisa também gente que eu me deparo muito, muito, muito nos comentários tanto lá nos meus posts ou então aqui no meu privado é aquela questão gente de eu não posso eu não tenho é eu não vou dar conta eu não tenho isso, isso, isso eu não tenho aquilo, aquilo, aquilo então gente eu quero que vocês entendam o seguinte cada pessoa tem as suas limitações com certeza né? eu respeito todas as limitações eu também já tive as minhas limitações tenho hoje as limitações de repente pra um próximo patamar mas o que eu quero dizer pra vocês é que primeiro vocês sendo a transformação aqui ela vai ser transformada no seu ambiente mas quando você não transforma aqui não vai acontecer no seu ambiente nunca eu tenho alunas que eu acompanho durante os quatro anos aí que eu tenho né? sempre tô atendendo no whatsapp nas lives que são pessoas que estão imersas na limitação tá? ah eu não tenho isso pra poder fazer isso ah eu não tenho a pergunta gente pra o nosso inconsciente não é eu não tenho é o que eu posso fazer hoje na minha condição pra ter isso que eu quero olha só como que você muda a pergunta mas aí você precisa trabalhar o tempo inteiro ela pra estar alinhado com o que você quer entendeu? então quando você fala assim eu não posso você já matou já matou o seu sonho já não vai poder mesmo eu não tenho pior ainda não vai ter mesmo agora se você pergunta né? pra sua mente pra Deus gente você a gente pergunta e vem as respostas de alguma forma o que eu posso fazer para ter isso que eu quero né? então você muda para uma pergunta e você vai ter a resposta porque tá de acordo com o que você quer do seu desejo né? então às vezes a nossa conversa interior ela é divergente com a nossa vontade e aí eu vou aqui deixa eu ver se eu me lembro desejo é diferente de expectativa é isso mesmo acabei de lembrar aqui uma coisa que eu ouvi que eu achei muito interessante então você tem uma vontade mas a sua expectativa de verdade né? o que você pensa mesmo que vai acontecer é outra é que vai dar errado é que você não pode é que você tem limites né? então quando você pensa isso automaticamente o seu desejo vai por água abaixo então vamos cuidar né? da nossa mente vamos cuidar do que a gente quer escrever no caderninho colocar tempo colocar o que você quer ganhar entender que você é merecedor de toda prosperidade gente você é merecedor merecedora vocês aí vocês são artesãs vocês são artistas vocês fazem com as suas mãos obras-primas né? então quando você vai de encontro com o seu cliente com esse sentimento de que você merece de que o seu produto tem valor porque o valor ele também tá de acordo com o seu sentimento que o seu sentimento é bom você vai obter o melhor daquela pessoa né? então você vai obter resultados porque que pra tantas pessoas que fazem a mesma coisa né? vamos colocar aqui vendo boneca de pano umas pessoas eu vejo aqui no meu ciclo de seguidoras umas pessoas falam pra mim Flávia eu acabei de fazer e já vendi já vendi uma já vendi outra já vendi outra e em contrapartida tem a mesma pessoa com o mesmo conhecimento que é negativa ah não não deu certo ah a pessoa não deu valor pagou queria pagar barato então até essas conversas né? você tem que eliminar porque quando alguém um cliente fala pra você assim ah essa boneca aqui não vale né? 200 reais não isso aqui eu pagaria 100 e aí você fica chateada mas sabe o que que acontece? você sai espalhando pra Deus e o mundo e daqui um ano você ainda tá falando dessa pessoa o que que você tá trazendo pra sua vida? o sentimento de que você não dá conta de vender ou que as pessoas não valorizam o seu trabalho então o que que a gente faz? a gente associa a pessoas que vendem as pessoas são bem sucedidas as pessoas que fazem bonecas estão no caminho certo e tem resultados né? quando alguém vem com uma crença limitante fala não vamos pensar aqui que vai dar certo o próximo vai dar e assim vai acontecendo gente então muito cuidado né? pra esses preconceitos que a gente já enraizou aqui na nossa cabeça a gente precisa ó destruir ele pra gente ter resultados positivos e no mais é isso minhas queridas gostaram aí do nosso bate-papo? olha só já tá é tarde hein diretor ó as meninas ficaram firmes e fortes aí né? então meninas eu espero que com essa nossa conversa né de alguma forma né tenha tenha tocado em alguma coisinha aí que de repente falta pra você né? porque é às vezes a gente quer fazer a ação mas a gente não alinha né? é o nosso propósito os nossos sentimentos de acordo com o resultado e ele precisa tá todo alinhadinho pra gente poder ter resultados bons tá? então é isso desejo a vocês muito sucesso tá? já vou falar desejo a vocês é consciência né gente vamos ter consciência da nossa grandeza da nossa importância da nossa beleza né? do ser único que nós somos e vamos ter consciência também de que no nosso lado tem um Deus onipotente onipresente onisciente que ele capta o nosso desejo ele vai é trazer né pra gente exatamente aquilo que a gente quer de acordo com as nossas ações tá bom? ó semana que vem nós vamos ter uma live esquenta tá gente? eu não sei ainda o que que eu vou trazer pra live mas fiquem ligadinhas a gente vai ter um esquenta do nosso curso pintura de rostinho realista e quem não estiver ainda inscrita no curso esse vídeo vai ficar aqui pra vocês tá? no YouTube quem não é quem não estiver inscrita no curso que vai pro grupo né gente? você faz uma inscrição e cai no grupo eu vou deixar o link na descrição aqui da live assim que terminar a live tá bom meninas? ó eu faço votos que vocês sejam um sucesso beijos que vai pro que vai pro Legenda por Sônia Ruberti